Sincerão, a Lânia foi lá, botou a Pitel pra criticar, aí eu não entendi, falei, nossa, lambeu a mulher o dia inteiro, aí depois vai pegar a Pitel, que não sei o que, e a Pitel assim, vai filha, acaba logo. Defendeu o Bia Brasil, Bia colocou de novo o Giovanna, aquela planta que não morrega, a Bia e o Davi em argumento é aquilo ali, né, repetição, 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 até você entender o que eles querem dizer. O Giovanna botou a Beatriz, falou, seu jeito não me incomoda, pode ser feliz, só não enche o meu saco, defendeu o boyzinho dela, o Bim, que agora eles só não vão, não vão, Pitel colocou o Davi e disse que ele é incoerente, falou, ué, ele apontou meus erros aqui, mas assim, nunca mediu uma palavra com ninguém na casa. O que vocês acharam dessa fritada aí de Pitel e o Davi? É, porque ele realmente foi incoerente, né, então ela teve aquela conversa com ele, ela conseguiu extrair dali algo pra apontar, porque ele diz que ele não guarda nada pra ouvir, eu vou falar tudo na cara, e na conversa com a Fernanda ele falou que tinha um argumento guardado pra usar contra ela, enfim, então ela jogou isso na cara dele, só que o Davi também ele é muito esperto, ele sabe cavar o enredo dele, então ele não deixa quieto, ele não deixa passar, então a Pitel saiu do Sincerão, deu dois segundos e ele já tava atrás dela, vamos conversar, vamos conversar, e ela foi conversar com ele, assim, eu sinto que ela já foi conversar com ele, assim, de saco cheio, eu não vou rebater, eu não vou criar uma confusão, ela ouviu ele, respondeu o que tinha que responder, e foi rápido, foi rápido, porque ela não deu, ela não prolongou aquele assunto, né, aquele papo, ela tá, ela jogou a toalha mesmo. O que você achou, João Márcio, desse... Que era um possível, um possível embate interessante, né, de Pitel e Davi sempre foram personagens, assim, com apelo popular, ela foi uma grande promessa por muito tempo e não passou da promessa, e ele tá lá, cavando seu espaço com muito esforço. E eu tô aqui tentando lembrar, eu acho que quando foi a vez da Pitel ali no Sincerão, eu acho que ela até tinha a oportunidade de puxar o Alane ou a Bia, acho que elas ainda estavam ali disponíveis, e ela fez uma outra jogada, eu acho que ela mesma até pensou assim, pô, não vou nelas não, acho que eu vou no Davi, porque... Porque se ela falasse da Bia, ia dar enredo pra Bia, ia ser o mais do mesmo, que foi o que aconteceu com a Giovanna Pezzin, que ficou ali trazendo a conduta da Bia e tal, que gera punições lá dentro do programa, mas acho que a Pitel, ela já é aquilo, acho que a gente falou mesmo, ela já sacou que o jogo pra ela já deu, já acabou, ela tinha a Fernanda, que provavelmente podia ser ali uma chance de esperança dos próprios gnomos, de tentar derrotar algum integrante do grupo das fadas, acho que a Pitel já sabe, assim, claramente que ela vai ser eliminada, então acho que ela quis evitar o desgaste, mas como a Dinâmica pedia que ela criticasse algum outro participante, eu acho que ela foi ali no que talvez pra ela fosse dar menos trabalho, sabe? Davi não tá no paredão com ela, eu acho que ela foi assim, muito... ela foi cavar mesmo, assim, uma... um ponto de incoerência no Davi, sabe? Eu acho que ela fez tudo muito pensadinho pra puramente evitar desgaste, sabe? Ela até falou que ela escolheu o Davi, porque ela já tinha apontado tudo na Alane, ela já tinha apontado tudo no Matheus, na Beatriz, e de lá pra cá, nada mudou, ela tem a mesma opinião, ela falou que ia ser redundante, ia mais uma vez no Ao Vivo falar a mesma coisa, pra mesma pessoa, e ela falou, a única pessoa que ainda não tinha apontado no Ao Vivo, criticado, era o Davi, e aí ela viu essa oportunidade e foi criticar ele. Música